Deixa eu entrar num assunto, você me corrija se eu estiver errado, porque a gente prepara um material, mas tem algumas coisas que vão surgindo. Sai um documentário na Netflix... Sim, que eu apareço, né? Eu apareço num sétimo episódio, eu acho. É isso que eu ia falar. Você aparece, é um jornalista que mandava matar pessoas pra ter assunto no programa. Então... Essa é a sinopse. E aí tem gente que fala que isso aconteceu, tem gente que fala que isso aconteceu. O nome dele era... Wallace. Wallace. Na verdade, essa história não foi fechada. Essa história, ela conta os dois lados, mas ela não foi fechada. Eu acredito até que vai ter a parte dois. Muita coisa não foi mostrada, tem muita coisa por trás disso tudo. Então, mas quando a gente lança... No primeiro momento, eles falam bandidos na TV e tal, né? Que eles falam que eles usavam... Eles cometiam crime pra ter prioridade. Isso, chegava primeiro porque eles já sabiam onde o crime ia acontecer. Mas eu não acredito muito nisso porque senão eles podem também falar isso de mim. Porque por diversas vezes... Porque eles foram de uma época, eu fui de outra. De outra. E na minha, eu não fazia o que falam que eles faziam. Mas eu cheguei várias... Eu tinha muita fonte. Você chegava por causa das fontes. Eu tinha muita fonte. Tudo que tu imaginar era fonte minha. Eu chegava e já passei por uma situação de estar dormindo de madrugada. A pessoa me ligar e eu escutar os tiros. Eu acho que foi até o próprio assassino que foi minha fonte. Já passei por isso. Ó, fulano. Acabou de morrer. E eu escutando os tiros. Então, eu tô assistindo lá. Você aparece em um dos episódios. É. Então, eu acompanhei isso tudo, né? Então, assim... Política. Tem muita coisa por trás. Eu acredito que ainda vai ter uma segunda parte de tudo isso. E... Mas ali você consegue perceber um pouco do que é realmente essa situação em Manaus.